O Botafogo promete agitar a janela de transferências do futebol brasileiro nas próximas semanas. O clube, que foi comprado por John Textor, busca grandes reforços para voltar a fazer bonito no Brasileirão, competição a qual não conquista desde 1995. John Textor, inclusive, desembarcou no Brasil bastante otimista, não temendo as concorrências de outros clubes e até mesmo do Barcelona, outro grande pretendente de seu principal alvo, o uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United. Porém, o glorioso não contrará apenas estrelas, mas também fará contratações pontuais. E uma delas deve ser o brasileiro Bruno Tabata, do spot. Segundo Sérgio Santana, as partes já se reuniram com Deco, empresário do jogador, e estão bastante confiantes com o acerto. É crinconou notícia ainda que Bruno Tabata também é pretendido pelo Flamengo, estando na lista de reforços de Paulo Souza. Bruno Tabata saiu do Brasil ainda bastante jovem, tendo-se profissionalizado pelo Portimonense, também de Portugal. Em 2020, foi contratado pelo spot, onde soma 45 jogos desde então, com 5 gols e 5 existências. O jogador pode atuar tanto no meio-campo quanto no ataque. E atuação no meio-campo quanto no ataque.